Qual o momento da prova você deve fazer a sua redação? Presta atenção, toda prova que tem redação vai exigir de você a prova objetiva e a prova discursiva dentro daquele prazo lá, que mais ou menos é de 4 horas e meia, no normal, tranquilo? Isso pode variar, dependendo do concurso, claro, mas em qual momento você deve fazer a sua redação? Antes da prova objetiva? No meio da prova objetiva? Ou depois da prova objetiva? Bizu Federal, antes de ouvir a resposta eu quero que você deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seu amigo e outra coisa, se inscreve no nosso canal porque a gente vai estar aí constantemente dando dicas de ouro para a tua prova Eu quero mesmo é que você seja aprovado e me chame para o churrasco, beleza? Vamos lá, para fazer a redação no início da prova é ruim, porque você faz a redação pensando na prova e você vê o seu amigo fazendo a prova e fica pensando Pô, aquele bicho já vai no final da prova, eu ainda estou na redação, então gera aquela ansiedade Para você fazer no meio da prova também é ruim, porque você vai fazer a metade da prova pensando na redação E para você fazer no final da prova também é ruim, porque você vai fazer a prova todinha pensando na redação Resumindo, no início, no meio ou no fim é chato para fazer a danada da redação Mas qual é a dica que eu te dou? Treine uma forma só e do jeito que você treinar em casa, você vai aplicar lá no dia Se você treinar para fazer a redação antes da prova objetiva Treine, treine, treine e no dia da prova faça antes da prova objetiva E pare de olhar para o seu vizinho Pare de dar ouvido ao que as pessoas falam na fila para entrar na escola lá para fazer a prova Sabe por quê? Porque às vezes você treina fazendo a redação antes da prova Chega lá na fila, tu vê um cara dizendo, ó, o bizu federal para ser aprovado é fazer a redação no final da prova Um amigo meu me disse isso, ele é especialista Aí tu pega e diz, pô, vou fazer no final da prova Tu treina de um jeito em casa e no dia faz de outro O que é que vai acontecer? Vai dar errado, bicho Vai dar errado porque tu não vai saber controlar teu tempo Tu vai ficar muito ansioso que chegue a redação porque tu não começou logo E em casa tu treinou fazendo primeiro ela e depois a prova E se você treinar fazendo a redação depois da prova No dia faça exatamente o que você treinou Não importa se vai ser no começo, no meio ou no fim O importante é você treinar em casa e no dia da prova executar o treinamento Independentemente do que você ouvir na fila Independentemente do que o teu concorrente está fazendo, beleza? Para finalizar, eu quero dizer a vocês que eu já fiz a redação no início da prova PC de Alagoas 2012 e deu muito certo Já fiz a redação no final da prova objetiva PC de Pernambuco e também deu muito certo Inclusive eu tirei a nota máxima, beleza? E eu já fiz a prova no meio, a redação, no meio da prova Foi o caso de oficial de justiça do estado de Pernambuco Também deu certo Então dá certo no início, no meio ou no fim Desde que você treine em casa Condicione o seu psicológico E no dia da prova você faça exatamente o que você treinou Eu treinei das três formas Para hoje estar aqui passando para você toda essa experiência De 15 aprovações, inclusive PCPE Com a nota máxima aí na redação, beleza? Eu tirei a nota máxima no conteúdo E perdi ali 0,43 décimos Porque foram os erros que eu tive lá na redação Enfim, fiquei com a nota máxima em conteúdo E no final fiquei com 19,53 Puta que pariu, que notão, hein? Então, fica com a gente Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Compartilhe esse vídeo aí nos grupos Que você tem de estudo, beleza? E se inscreva no nosso canal Porque toda vez que a gente soltar alguma coisa boa Vai chegar notificação para você E aqui tem mimimi não É direto ao ponto E aqui você vai aprender um projeto Para mudar a sua vida Valeu, até a próxima E aqui você vai aprender um projeto E aqui você vai aprender um projeto